E aí, galera, beleza? Eu sou o Bidu, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje, pessoal, estamos aqui para conversar um pouquinho sobre os banimentos que vêm acontecendo em Grandchase. Bom, recentemente eu fiz uma postagem no Facebook, em uma comunidade que nós temos lá de Grandchase, o Grandchase Brasil, e muitas pessoas vieram me falar que foram banidas até 2023. Eu vi um vídeo, inclusive, do nosso humano Saturn aí, inclusive, visite o canal dele, onde ele levantou algumas informações muito importantes sobre esses banimentos. Ele encontrou um parâmetro de coincidência em alguns dados, como, por exemplo, pessoas que utilizaram de bugs, pessoas que fizeram a torre das ilusões no dia que estava bugado, e assim em diante. Muitas pessoas coincidiam em ter esses pequenos detalhes na conta, e aí tomaram um ban. A gente ainda não sabe muito bem se foi esse o motivo do ban, ou se realmente foi por usarem algum tipo de cheat ou alguma outra coisa. Não tem como a gente também buscar esses dados, porque ninguém assumiria que estava cheatando. O problema é que a COG está banindo usuários, atrás de usuários, sem motivo nenhum, ou sem nenhuma informação. Se pelo menos eles informassem, olha, você foi banido por estar utilizando um determinado programa incorreto, um hack, alguma coisa, ou então por ter abusado de um bug do jogo. Enfim, pelo menos a gente teria um norte. Mas, eu também acho que, independente se a pessoa utilizou de um bug, ela não tinha que estar tomando um ban por causa disso. Talvez um aviso, ou alguma coisa, por ter abusado de um erro do jogo. Obviamente, isso acaba atrapalhando um pouco a comunidade, acaba atrapalhando também os ganhos da COG. Mas, isso daí é um problema que a COG tem que resolver. Ela tem que dar um jeito, dar os pulos e arrumar as coisas. Nem que tirassem os itens das pessoas que utilizaram esse bug por uma correção, e depois desse uma recompensa. Tipo, quem eles vêm fazendo nos últimos tempos, e dar ticket e tudo mais. Essa seria uma postura de uma empresa séria. Mas, parece que realmente, mano, cara, eles são as pessoas que não entendem do que é ter um jogo, um jogo de sucesso. E é engraçado de ver. Um dado que eu falei até, inclusive, no último vídeo de Grandchase, e quero até me redimir aqui, onde eu puxei a quantidade de players que tem no Asword. A galera falou que o Asword não tem apenas na Steam. Também tem em outra plataforma, né, como você baixar o mesmo game. Ok, pode ser que tenha mais players lá. E pelo que eu vi, o pouco que eu joguei o Asword, ele é um jogo bem feito, tá ligado? Ele é um jogo que tem uma administração legal, e ultimamente vem recebendo bastante atualizações, e bastantes correções conforme aparece, ouve bastante comunidade, a comunicação é legal, entendeu? Só que, não dá pra entender o que a COG quer, velho. Até o Grandchase Mobile é melhor cuidado e lapidado do que tá sendo o Grandchase pra PC. Acho que ninguém imaginava que o Grandchase, depois que voltasse, seria tão forte quanto ele foi no início. Mas, infelizmente, a gente vem perdendo a cada dia mais players. Depois dessa leva de bans que aconteceu no jogo, perdemos ainda mais, velho. Tenho noção, domingão, tô jogando agora, aqui, né, aproveitando pra gravar esse vídeo. Provavelmente esse vídeo vai no ar só amanhã. Mas no presente momento, domingo, 8 horas da noite, tem 7.649 jogadores. Somente isso. Dá pra entender que um jogo que tava em 80 mil, caiu pra 7 mil, é uma distância discrepante. E muito, muito alarmante pra gente. Porque isso só mostra que o jogo cada vez mais tá morrendo. E é óbvio, galera. A galera vai desanimando, vai, sabe, se decepcionando com o jogo, e vai procurando outras coisas pra perder tempo, pra poder se divertir de outras formas. Grandchase, aos poucos, ele vem nos apresentando problemas crônicos, como eu já falei no último vídeo aqui, não vou repetir. O VP, que era uma coisa que era pra ter sido consertada, né, ou pelo menos reajustado os valores dentro dos servidores em si, não foi reajustado, entendeu? A COG tá perdendo uma grana grande daí, e perdendo players daí. Outro ponto que a COG deveria tá prestando muita atenção, e era pra gente ter modificado isso há muito tempo, vendo os números que o jogo tá caindo absurdo, é a comunicação. Isso que aconteceu de dar ban em todo mundo aí, numa galera, sem comunicar, é uma vergonha, velho, pra empresa. É uma vergonha. Porque nós, como players, vamos lá, galera, estão jogando o jogo. Você toma o ban e não sabe nem o motivo pelo qual você tomou o ban, isso é sacanagem demais com o player. Entendeu? Enfim, é isso que está acontecendo no Grandchase, e aos poucos ele vem morrendo. Eu, pra ser sincero, tô perdendo até a vontade de jogar o jogo. Cada dia que eu entro lá e vejo menos players, vejo menos salas, vou jogar um PVP cheio de lag, sabe? Você desanima, você desmotiva com o jogo. E é bem isso que tá acontecendo comigo, aos poucos eu tô me desmotivando com o jogo. Eu jogo realmente porque eu gosto muito do jogo, mas não porque o jogo tá legal, tá redondinho, não, muito pelo contrário. Cheio de problema, cheio de defeito, ninguém escuta a gente, parece. Parece que os caras não tem uma equipe de suporte pra poder, ó, os caras tão reclamando disso daqui, disso daqui, disso daqui. Será que tem como a gente discutir sobre isso e ver o que dá pra melhorar? Nem isso, os caras tão preocupados em fazer. Entendeu? E, mano, tem muita gente que ainda defende a COG e fala assim, ah, mas o jogo acabou de começar, ah, mas o jogo é novo. Cara, isso aqui é um jogo, galera, que tem mais de década. Não é um jogo novo, não é um jogo que lançou hoje, entendeu? É um jogo que, ah, belezinha. Não, galera, é um jogo de muito tempo. E os problemas que o jogo vem tendo, são problemas fáceis, muitos deles, né, fáceis de solucionar, entendeu? E só não tá sendo solucionado por uma, literalmente, essa daqui é a palavra certa, hipocrisia da empresa. Entendeu? Eles têm um jogo bom, eles têm uma equipe que tem uma grana legal, não adianta falar que a COG é pobre porque a COG não é pobre, entendeu? Porque eles movimentam dinheiro em diversos jogos, inclusive no Grand Chase ainda movimenta dinheiro, por mais que o jogo esteja todo cagado, tem gente que bota VP no preço que tá, entendeu? E o jogo tá assim, largado ao Léo. Enfim, galera, esse daqui foi o vídeo de hoje pra conversar com vocês. Eu tô postando também aqui no canal um conteúdo diferente, que é um conteúdo que eu tô gostando bastante e que não tem os problemas do Grand Chase. É um formato de MMORPG, que é o Mir 4, galera, que é um jogo aí que dá pra até, inclusive, você ganhar dinheiro jogando. Achei bem interessante a ideia do jogo e tô jogando aí. Vou trazer vários vídeos de dicas pra vocês porque eu tô já entendendo bastante do jogo, já tô jogando há um tempinho, e tô pegando bastante coisa legal. Beleza? Então, vem aí no canal, assiste os outros vídeos também. Fechou? Tamo juntão, não esquece do like nesse vídeo aqui se você concorda com a minha opinião. Se por acaso desconcordar, o campo de comentário está aí pra isso. Vai lá, comenta que eu vou estar lendo todos os comentários. Forte abraço pra todo mundo e até o próximo vídeo. Valeu, falou e tchau! Tchau! Tchau!